Olá, meu nome é Ananda Genonádio, eu sou militante do Levante Popular da Juventude, da Marcha Mundial das Mulheres, estudante de Psicologia da Universidade Federal da Bahia e bolsista da Proext. Sou orientanda da professora Regiane Lira, do Instituto de Biologia, e nós trabalhamos na CCS Bioa 82, denominada Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da Bahia. Nosso trabalho é realizado aqui em São Francisco do Paraguaçu, um distrito de Cachoeira, Bahia, que fica localizado na Bahia do Iguape. A nossa proposta, então, é que possamos levar para o Fórum Mundial Social a oficina de Educomunicação, uma perspectiva dos olhares do participante do Fórum Mundial Social. Nós gostaríamos de construir essa oficina no fórum para que os participantes pudessem mostrar o que eles pensam e acham sobre o fórum e também trazer um pouco da realidade dos países em que vivem. E com eles construiríamos materiais de vídeo e também para a rádio do fórum. Nós gostaríamos de poder trabalhar com eles, essas oficinas, dois dias seguidos. Então, seriam quatro turnos, manhã e tarde, sendo que em três turnos, um dia ao dia inteiro e um dia pela manhã, nós faremos a oficina. E no último dia, pelo turno da tarde, nós faremos uma amostra com todos os vídeos e materiais de áudio produzidos no fórum e também com os vídeos que já foram produzidos aqui na comunidade de São Francisco do Paraguaçu. A nossa oficina, ela se encaixa no tema de comunicação, tecnologias e mídias livres e nós estamos muito empolgados com a possibilidade de poder realizar esse trabalho no Fórum Mundial Social. Legenda Adriana Zanotto